Fala rapaziada, o PMDL está chegando, eu sou o Mishk da Team Liquid, queria estar convidando todo mundo a assistir os canais oficiais de PUBG Mobile, vai passar no Facebook, no Youtube e na Twitch, começa dia 30 de março e acaba dia 7 de abril. Fala rapaziada, eu tenho ele. Fala rapaziada, o einp com todo o que está ganhando o All Flory, que estão saindo outra partida muito boa. Nitsu, 4 pontos, só três habilidades por parte dos Otômicos, segue por o último Choco. Nitsu, finalmente, ojo com isso, agora sim que sim, Fulham contra de Pinkeso, não é tudo nada, ela toca o piso, Milos tenta conseguir, fazer o impossível possível, isso se quer acabar a Cajaguar. E eles têm a maior distância que eles precisam de viajar para esse exame de T. Oh! Ma'Zexas! Chifon picks up 1, o trade não vai por e Ma'Zexas está ficando pecedo. Oh! Log é super low HP, mas não está impedindo ele de estar indo. Ele está se tratando, mas tem apenas dois membros de Bloop Choptown. E, claro, a Smoak está fazendo muito bem, dando-lhes um pouco de cobertura. Minha equipe está preparada, torce lá, gol líquido, estamos junto a nós. Espero a torcida e a presença de todos vocês lá. A Smoak está preparada.